Saio cachorro, saio cachorrada Não aguento mais esta barulhada Todo dia eu acordo de madrugada Com o barulho desta cachorrada Saio cachorro, saio cachorreira Vocês fazem amor a madrugada inteira É tanto barulho que eu não aguento mais É os cachorros, é o vão de amor que eles fazem Saio cachorro, saio cachorreira Vocês fazem o barulho, é só a noite inteira É tanto barulho que eu não aguento mais É de tanto amor que esses cachorros fazem E o que ele vai? É tanto barulho que eu não aguento mais É de tanto amor que esses cachorros fazem Saio cachorro, saio cachorreira Para salvar o barulho Pra salvar o barulho E o que ele vai ter